Boa tarde, Manaus. Seja muito bem-vindo, você de Manaus, você do Amazonas, a mais um dia de Camila 13, nessa segunda-feira, 7 de abril de 2014, dia do jornalista. A gente quer aqui cumprimentar todos os colegas, certamente, por um trabalho importante, a imprensa brasileira, através dos seus profissionais, que faz com que, de fato, a nossa democracia, ela possa existir todos os dias, levando a verdade, levando as informações. Então, a todos os profissionais, aos nossos queridos jornalistas e jornalistas, os cumprimentos aqui da Band, aqui do Camila 13. No dia de hoje, também se comemora o dia do médico legista e o dia muito... Para você que está em qualquer município do Amazonas. Socorro! Oi, Conceição. Bom dia, Amazonas. Bom dia a todas as pessoas, Conceição. Que você acabou de falar aí, os jornalistas, né? Os nossos médicos, alergistas, a saúde como um todo, que o nosso povo precisa que melhore. E, Conceição, um beijo especial agora para o interior do Estado. Olha, já estou aqui aguardando pelas informações, através do nosso WhatsApp. Você que está em qualquer parte do nosso Estado, você já pode enviar a sua participação para fazer conosco hoje, não é, Conceição? Mais um dia do Câmera 13, que é o programa, claro, da nossa gente, não é, Conceição? É, e hoje também 7 de, eu ia dizer de agosto já, olha, mas 7 de abril, hoje, infelizmente, a cidade de Manaus amanheceu sem o transporte coletivo. Agora, pazem-me vocês, né? As pessoas que precisam sair de suas casas para ir para o trabalho, para ir para a escola, foram surpreendidas aí com a greve dos rodoviários. O prefeito de manhã agiu de uma forma até muito rígida, justamente para garantir que as pessoas possam sair de suas casas, voltar para as suas casas, através do transporte público. 100% da frota paralisou hoje, não é, Conceição? Pela manhã, a cidade de Manaus acordou com essa bomba, não é? Aquilo que, de fato, é muito ruim, é uma tragédia para a cidade de Manaus. Afinal, são pessoas que acordam cedo, milhares de pessoas, e que precisam aí do transporte, Conceição, do dia a dia. E, olha, além dos trabalhadores, aí os estudantes, nós tivemos também pessoas que iam para um tratamento de saúde, não é, Conceição? Fazendo hemodiálise, fazendo tratamento contra o câncer, e aí consultas. Gente, é muito difícil, pessoas com deficiência física. Então, nesse momento, nós queremos repudiar essa decisão imprudente, essa decisão ruim dos rodoviários, não é, Conceição? Que, infelizmente, a gente sabe que foi através de um sindicato, nós sabemos aí que, de fato, a greve, ela é garantida, mas ela é um segundo momento, precisaria ter aí uma discussão maior, um diálogo. Afinal, a gente sabe que os trabalhadores, a gente sabe que os motoristas, os cobradores, Conceição, são pessoas que, com certeza, são trabalhadoras e que não aceitam também esse tipo de greve, de determinação assim brusca. Então, antes, gente, realmente da greve, é necessário haver a discussão, né, Conceição? É importante também lembrar que o direito de greve está previsto na Constituição do nosso país, portanto, é legal, sim, fazer uma greve. Agora, em toda greve, há sempre um percentual que tem que ser respeitado. Então, você não pode parar toda uma frota. É preciso lembrar, justamente, que as pessoas que vão para o trabalho, que acabam pegando falta, chegando atrasadas, esse direito também tem que ser resguardado. E a questão maior, Socorro, é justamente você entrar no diálogo, é ver os direitos que precisam ainda ser conquistados ou respeitados, mas também preservar o direito de todas as pessoas. Lógico que nós sabemos que todo trabalhador e trabalhadora tem o direito de sempre estar conquistando a sua melhoria enquanto profissional. No caso dos rodoviários, também não seria diferente. O importante é lembrar que, até mesmo na greve, que é um direito constitucional, existem regras que precisam ser respeitadas. Obedecidas, é verdade. Olha, vamos agora chamar o repórter Gesso Guerra, que tem informações sobre essa manhã parada na cidade de Manaus. Manaus amanheceu nesta segunda-feira sem transporte coletivo. A classe trabalhadora foi pego de surpresa. Nós estamos aqui no Terminal 5, aqui no bairro de São José, e aqui você vê que realmente está um cemitério. Nenhum ônibus, o que você vê aí ainda são os laranjinhas fazendo a limpeza aqui do Terminal. E muita gente está reclamando. Eu acompanhei pelos jornais a situação e resolvi sair de casa agora. Era para ter saído seis horas. Mas resolvi sair de casa agora pensando que a coisa estaria melhor. Mas, pelo que eu estou vendo, não está melhor, não está bem. Olha, daqui a pouco o prefeito vai conceder uma coletiva à imprensa, então a gente vai estar apurando todas as informações, esses detalhes. Alguns ônibus já estão circulando na cidade de Manaus e aí daqui a pouco a gente vai passando as informações. Está aí a cidade totalmente parada hoje cedo. O Gesso esteve em alguns terminais aqui do município de Manaus e a gente vê e lamenta profundamente porque as pessoas saíram de suas casas, não tiveram realmente como chegar ao trabalho. Acabou algo ainda, Conceição, não é? Não muito fácil de ser compreendido. Por quê? Porque o prefeito já havia garantido, a Câmara Municipal já tinha informação da data base dos trabalhadores, que seria dia 1º de maio. Portanto, não é? Eu acredito que... Gente, está quente. Hoje está quente. Eu acredito, assim, que de fato a greve, ela é legal, não é? Mas era necessário primeiro dialogar, aí fazer reuniões, até porque está tudo certo e a data base, não é? O dissídio vai acontecer, foi confirmado já pelo prefeito para o dia 1º de maio. É, e outra, a cidade toda, portanto, revoltadíssima. Totalmente. Porque, imagina, socorro, será que essas pessoas que não chegaram aos seus trabalhos terão o dia não descontado? Ah, pois é, Conceição. Então, essa revolta é uma revolta que a população tem, por isso que eu digo, a coisa está pegando fogo mesmo. E além de que quem conseguiu trabalhar, Conceição, teve que pagar uma passagem mais cara, né, no transporte executivo e também até mesmo na questão do mototáxi, porque as pessoas para chegar no setor onde precisavam, que seja de um tratamento de saúde ou então no setor de trabalho, em alguns ônibus, em alguns mototaxistas, cobraram uma passagem muito cara. Ok. Um absurdo, né? A gente daqui a pouco continua falando sobre isso, mas o Gesso já está aí à sua inteira disposição. Para você que quer conversar conosco, fazer o programa dessa segunda-feira, daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui a senadora Vanessa Graziotti, a Rebeca que teve que voltar agora já para Brasília. Essa semana é uma semana importante em Brasília, tem aí a lei de informática que pode ser aprovada a qualquer momento, isso abre a discussão, a possibilidade para a votação da PEC aqui do segundo turno do Polo Industrial de Manaus. Daqui a pouco, portanto, a senadora estará conosco para falar aí da PEC, do soldado da borracha e também pontos importantes da reforma política. Gesso, quem está conosco nesse momento, hein, Gesso? Tudo bem, Conceição, um abraço a você, a socorro, né, boa tarde ao telespectador. Bom, nós temos muita gente já enviando a sua mensagem através do WhatsApp, número 93737730, né? A gente recebeu essa aqui que vem lá de Manaquiri, né, dizendo que os moradores estão abandonados no município, não sabemos quem é o prefeito, está tudo abandonado, barcos escolares, mas estão em ruínas, emprego não tem, e nem cria algo, né, para empregar os moradores desse município. Estão pedindo aí, né, que aí as autoridades olhem com todo carinho aí esse problema. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço também para o João Francisco da Silva, está no bairro Novo Israel, acompanhando o programa. Obrigado, João Francisco. E a dona Lely Cristina Colares está parabenizando o seu filho, né, que hoje está completando 11 anos. Vamos mostrar aqui o filho dela? Ela não mandou o nome, mostra aqui, olha só, né, é um garoto muito bonito, aí está completando 11 anos de idade, então um abraço para a dona Lely Cristina e também para o filho dela que está completando 11 anos, lá, com vocês só. É um beijo para vocês, meus queridos, a todos os aniversariantes do dia de hoje, um beijo para você que nos acompanha em qualquer lugar, em qualquer bairro de Manaus, em qualquer município do Amazonas, beijo para a nossa mãe querida, né, Socorro, que está nesse momento, nos acompanhando. E olha, a gente vai mostrar agora como foi a solenidade de posse do professor José Melo à frente do governo do Estado. Na sexta-feira, o governador Alma Aziz, a quem aqui a gente quer mandar um abraço carinhoso a ele, dona Nesmi, e também cumprimentar, desejar muito boa sorte ao professor José Melo, que agora passa a comandar o destino aqui do Estado do Amazonas, se tornou, sexta-feira, o governador aqui do nosso Estado. E a gente vai mostrar a solenidade de posse que aconteceu lá no Teatro Amazonas. O governador do Estado, Alma Aziz, faz nesta noite de sexta-feira a transmissão de cargo para o vice-governador José Melo. Todo o evento vai acontecer aqui no Teatro Amazonas e o programa Câmara 13 vai acompanhar a transmissão de cargo. A solenidade foi presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Josué Neto. A transmissão de posse foi prestigiada por representantes de várias entidades da esfera do Poder Legislativo, como a deputada Conceição Sampaio, Executivo, Judiciário, Forças Armadas e autoridades eclesiásticas. Quem também participou da solenidade foi o ex-prefeito Amazonino Mendes e o atual prefeito Arthur Neto. Alma Aziz governou por três anos e três meses e deixa o cargo para disputar uma vaga ao Senado Federal. Em seu discurso, para o público que lotou o Teatro Amazonas, fez um balanço de seu governo. Falou das realizações e do legado que deixa para o Amazonas. São quatro bilhões em obras em andamento. Não tenho dúvida que o viver melhor, que melhorou uma casa. Não é uma obra que todos passam e veem, mas é uma obra que chegou no coração das mães. Poderia falar de muitas outras coisas aqui, mas esse não é um momento de prestação de contas, incide a variação de um governo. Os números da minha administração estão aí e podem ser conhecidos no momento que foi solicitado. E pretendo eu dizer que saiu hoje de cabeça erguida, com o sentimento de que tiver cumprido. Certo de que ainda há muito o que fazer nela, muito o que fazer pelo Estado do Amazonas. Almar agradeceu os servidores e disse que seu governo não teve problemas com greve, graças ao espírito democrático demonstrado pela sua administração. Eu estou entregando um governo para o professor José Melo, um governo de paz e de harmonia, para que possa seguir em frente e contabilidade. Nascido no município de Aurumapé, José Melo tem um vasto currículo. Começou a vida pública em 1967 como professor e já ocupou vários cargos na administração do Estado. Depois da assinatura do termo de posse e falando como governador, Melo, com sua simplicidade peculiar, fez agradecimentos e disse que vai continuar com a mesma celeridade imposta por seu antecessor na realização das obras. Eu não vou faltar com você. Fique certo nisso. No dia a dia, estaremos juntos. Nas ruas, nos pecos, nos igarapés, nos alagados, onde quer que seja. Mas pode preparar suas questões, eu também vou preparar os meus. E juntos com 70, vamos continuar fazendo dessa cidade aqui que você e o Almar fez. Uma cidade que está gerando para o povo do Amazonas, ali que é de bater o peito e dizer que é orgulho de morar aqui. Convidada a participar da solenidade, a vereadora Socorro Sampaio fez uma avaliação de quem sai e de quem entra para comandar o Estado. Nós sabemos que o governador Mazis fez uma grande administração, está aí toda a sua popularidade dentro dessa pesquisa que acabou de ser mostrada, que é apresentada para a nossa cidade. Mas eu tenho certeza que o professor José Melo, que também fez parte dessa administração, é alguém muito competente, é alguém capacitado para conduzir a partir de agora. Com certeza, essa caminhada dele é uma caminhada que vai ter conquistas, grandes conquistas, e o professor José Melo merece. Na saída do Teatro Amazonas, Omar Aziz e José Melo conversaram com a imprensa, respondendo perguntas dos jornalistas. Tenho certeza que o Melo vai dar continuidade a tudo isso e eu torço muito. Torço que Deus abençoe o Melo, que dê muita sabedoria e que ele, nesse pouco espaço de tempo que eu tenho como governador, ele possa realizar muito mais do que eu realizei. É a minha torcida. Vou lutar com todas as forças para dar continuidade a tudo isso. Vou continuar com a parceria com a prefeitura, com toda certeza. Vou continuar com as parcerias com as prefeituras, com toda certeza. Vou continuar a construção das escolas de tempo integral, com toda certeza. Vou destinar recursos para continuar a construção da cidade universitária, que é um instrumento que vai ser capaz de transformar esse estado no futuro, com toda certeza. Vou continuar fazendo o que nós temos que fazer para transformar Manaus e o Amazonas ser um grande exemplo da cidade brasileira, que melhor se apresentou para essa Copa que vem por aí. Ela é muito importante, porque o mundo todo vai ficar de olho aqui. Já estamos de volta com o nosso Camila 13, tendo a satisfação de estar recebendo hoje, nessa segunda-feira, nossa queridíssima senadora da República, eu gosto de falar assim, você já percebeu, né? Vanessa Graziotti, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, minha querida. Muito obrigada, Conceição, seu povo. Muito obrigada. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai já já conversar com a nossa senadora, senadora Vanessa Graziotti. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E vamos falar da PEC, do Soldado da Borracha. Então, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande vir aqui no programa de vocês, aqui no Câmara 13, e dizer que é o programa das mulheres. E que recebe mulheres. E falta só a Rebeca aqui, porque hoje teve que já voltar para Brasília. Nós teríamos todos aqui da Câmara Municipal, passando pela Secretaria, todos os deputados e o Senado Federal. Deixa um abraço para você, minha querida. Ela já foi, eu estou indo daqui a pouco, correndo, saindo aqui, correndo para o porto, essa é a nossa vida. Mas essa é a vida dos homens, tem que ser a nossa vida também. A diferença, Conceição e Socorro, é que eles vão embora e a casa está muito bem cuidada pelas mulheres, pelas esposas, as mães, as companheiras. Então, isso ainda tem que cuidar da casa. Ainda tem que olhar tudo dentro de casa. Ainda tem que olhar tudo, não é? Mas, enfim, então é uma alegria muito grande. E para falar de temas que interessam a nossa sociedade, a Amazônia, não só a Amazonas, mas a Amazônia. Em 2002, quando eu era deputada federal, eu apresentei um projeto de emenda constitucional. Foi uma demanda surgida daqui mesmo, do Estado do Amazonas, dos soldados da borracha daqui, que, aliás, grande parte daqueles com quem eu me reunia há 10 anos, eles já faleceram, 12 anos quase, né? A maioria já faleceu. Mas, enfim, então eu fui estudar melhor como que foi a história dos soldados da borracha. Soldados da borracha foram mobilizados para cá durante, já quase no final da Segunda Guerra Mundial, durante e próximo do final, no sentido de que houve um acordo entre as forças aliadas, Brasil, Estados Unidos, porque faltava o látex para a indústria, para a indústria naquele momento, visto que o grande produtor da borracha já era a Malásia, a Ásia que estava sob a área de influência das forças nazistas, fascistas, né? Que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, houve um grande esforço internacional para que o Brasil ampliasse a sua produção de borracha. E teve um período que o presidente Getúlio Vargas, ele, além do decreto que ele convocava homens para irem lutar no fronte de guerra na Itália, na Europa, ele também assinou um outro decreto convocando homens para virem para a Amazônia a fim de ampliar a coleta do látex da borracha e aumentar a produção. Então, muitos brasileiros se alistaram no Brasil inteiro, mas principalmente no Nordeste e no Ceará. E a época, tem uma vasta documentação deles, a eles foi prometido todos os mesmos direitos que tinham os soldados que foram lutar na Europa. E, de fato, o balanço no pós-guerra foi que o número de mortes de soldados da borracha, dos brasileiros, que vieram para cá, foi muito maior as baixas do que aqueles que foram na guerra. Isso tem que falar que, quando acabou esse esforço concentrado, eles ficaram abandonados aqui na nossa região. Eu digo que todas nós, socorro, nós temos um entrelace com essa história de soldado da borracha. É eu mesma. Todo mundo sabe que eu não nasci aqui. Eu escolhi essa cidade, eu cheguei aqui muito jovem e daqui não saí, não saio mais. Mas a minha filha, o sobrenome da minha filha é Bezerra, porque o meu marido é filho de nordestinos que vieram para cá. E vieram exatamente nesse mesmo esforço de soldado da borracha. Então, todos nós, todas nós temos. A família dele era ligada, era de soldados da borracha. Então, o que acontece? Eles tiveram, no primeiro momento, um abandono completo. Em 1988, Conceição, com a Constituição Federal, eles tiveram um resgate e, antes disso, teve uma CPI. Uma CPI no Congresso Nacional, acho até que foi no Senado, a CPI, que analisou a situação de abandono que eles ficaram, um completo abandono, apresentou uma série de sugestões que nunca foi cumprida pelo Estado brasileiro. E agora, nós estamos diante de um resgate. 88 teve o primeiro resgate, que garantiu a ele, o Estado brasileiro, na Constituição, uma pensão de dois salários mínimos. Muito longe de estar igualados ao segundo tenente, que são os ex-combatentes de guerra. E, em 2002, então, sensibilizado com essa história que é deles, mas é nossa também, eu apresentei uma emenda constitucional igualando a situação deles. O fato é que muita dificuldade para aprovar. Muita dificuldade. Os deputados, ano passado, fizeram um acordo para garantir a eles uma indenização e foi aprovado lá. E, agora, tivemos a primeira votação no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, mantendo a pensão que eles recebem hoje, mas uma indenização de R$ 25 mil para cada soldado ou dependente do soldado da borracha, o que é importante, porque é uma forma do Estado pagar a eles. Pagar a eles por todo um sofrimento, por toda uma vida, não é? Então, já votamos esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e agora é pedir urgência para votar no plenário. Na nossa leitura do Senado, na nossa leitura, não deverá voltar para a Câmara, porque a mudança foi supressiva somente. Então, não necessitaria voltar para a Câmara. É isso que nós estamos fazendo lá com entendimento que é um resgate não só a eles e as suas famílias, mas a história brasileira. Exatamente, a história do nosso povo. Senadora Vanessa, a gente viu aí a primeira votação, na verdade, a votação do primeiro turno da PEC, que envolve aqui o povo do Estado do Amazonas, e agora o segundo turno está condicionado também à votação da lei de informática. Como que a nossa bancada de deputados, senadores, que em relação à bancada de deputados, a gente sempre diz, nós não teríamos números, né? Oito contra setenta de São Paulo, mas nós temos pessoas valorosas, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado da República. Como que está esse impasse? E lembrar, viu, Conceição, que no primeiro turno foram todos para Brasília, todos, prefeito, governador, a bancada toda mobilizada, independente de partido político. Porque o nosso partido, antes de qualquer um, antes do PP, antes do PCdoB, o nosso partido é a Zona Franca de Manaus, é o Amazonas, é o povo amazonense. Porque a Zona Franca é o meio de sustento da nossa economia, das nossas famílias e da nossa gente. Não só com o emprego direto, mas indiretamente também. Vamos lembrar, quando teve a The Black do ciclo da borracha, o que aconteceu? Com o Manaus, com o Amazonas, que chegou a ter o primeiro bonde, a primeira cidade a ter luz elétrica, o Teatro Amazonas, e ficou tudo apenas uma recordação. Hoje não, hoje a gente tem, e nós só se erguemos com o advento da Zona Franca de Manaus. Então a bancada toda se unificou, não há mais, mudou muito. Eu estou em Brasília, já lá se vão 16 anos, já em Brasília, era muito diferente a Zona Franca, a imagem que a Zona Franca tinha naquela época do que hoje. Para o de hoje. Nossa, hoje ninguém é contra a Zona Franca, o único... É que todo mundo quer para si também. Não, e quer aproveitar a carona para ampliar os benefícios da lei de informática. Eu nem diria o das áreas de livre comércio, que isso é parte do modelo Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio em Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Mas é essa a votação? É essa a votação. Pensa que será agora? A gente está vivendo um movimento de muito conflito político por conta dessas CPIs, não é? Então quando isso entra na ordem do dia, entra na pauta, eu lhe digo uma coisa, o resto quase que tudo para. Para. Quase que tudo para, mas cabe a nós, eu sempre digo, cabe a nós ditarmos o ritmo. Então o governo deve aceitar um projeto de lei, prorrogando por 10 anos a lei de informática, como contrapartida à prorrogação dos 50 anos da Zona Franca de Manaus. Então, Mara, estamos aqui torcendo. Aí você tem que levar a Assembleia toda, o deputado Jean Neto, o presidente, quando tiver, temos que todos, sem dúvida. Olha, só cortei um recadinho para dar para você, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com a senadora Vanessa Graziotinho. Socorro. Então, Deus abençoe e proteja você, Deus abençoe o pessoal do Câmera 13, ô bandeirantes, Deus abençoe e proteja. Então, bom estar aqui, viu? E assim, chegando na sua casa, não chego sozinho, chego o Valdir, chego a irmã Bethânia com você, da Rede Seco 21. E chega o meu livro Coisas da Vida, que quer dizer para você, sabe o quê? Vale a pena lutar. Vale sim. É tão bom lutar, gente. A melhor coisa do mundo é você olhar para trás e dizer, eu lutei, eu sei em quem acredito, eu sei no que eu acredito, eu lutei, eu fui à luta. Eu fui à forra, eu arregacei as mangas e falei, é agora que eu vou lutar, é agora que eu quero ser feliz. Mas, olha, pensa bem, ser feliz, mas não ser feliz sozinho. Porque às vezes a felicidade que é sozinho não leva a ninguém, não deixa marca, não deixa bênção, não deixa esperança, não deixa confiança e sequer deixa lembrança. Por isso, você, eu, nós, todos juntos devemos deixar marcas, marcas de bênção, de paz e de esperança. Pensa nisso. Valeu? Mas, olha, a gente vai dar prioridade, aqui é uma pessoa que enviou várias mensagens, ele quer saber da nossa senadora em que pé está a questão da fibra ótica no interior do Estado. Pois, senadora, muito tem se falado, mas pouco tem se feito. Então, nós que moramos aqui no interior do Estado, estamos nos sentindo abandonados. Eu sei que a senhora é uma pessoa muito atuante. Qual município? Como é que fica essa questão? Qual município, senhor? Não, aqui ele não fala. Itacoatiara. Itacoatiara. Ah, Itacoatiara. Itacoatiara. O sinal que capta de um satélite e aí tem que ter várias antenas ou então por fibra ótica, que é tipo assim uma linha que pode ser subterrânea ou pode ser no ar, ao ar livre, como um poste, um fio de energia, não é? E no Estado aqui do Amazonas, nós temos a fibra ótica que vem pela BR-319, que vem do sul do país e que quando chega do outro lado do rio, ela traz o sinal para cá por satélite, porque não havia como passar a fibra nem por baixo nem por cima. E temos outras opções agora de fibra ótica. Além dessa, nós temos a opção da BR-174, que viria lá da Venezuela, a internet. Temos o gasoduto com a Arimanaus, que passa uma fibra ótica, ou seja, nós já temos várias localidades do Amazonas com o projeto muito adiantado, muito adiantado, para levar a internet fibra ótica. Que Itacoatiara está assim também, porque tendo fibra ótica em Manaus, ela deve ir para Itacoatiara. E como tem um linhão de energia, a fibra ótica passaria por ali. Então, não é a situação ideal, mas creio que a gente avançou muito em qualidade de internet do que nós tínhamos no passado. Com relação ao marco civil da internet, que é a grande discussão hoje no Congresso, né? Olha, e está uma polêmica, porque a Câmara dos Deputados aprovou, né? Já no plenário, o marco civil da internet, garantir a neutralidade. O que é garantir a neutralidade? Que você, a partir do pacote que você compra e paga, você tem acesso a tudo. A imagem, a mensagem, a música, o que você entende, sem que a provedora interfira naquilo que você está abrindo. Então, isso é que é uma das principais polêmicas da internet. Apesar de que eu digo que internet segura, nós estamos longe de ter uma, porque eu, nós vamos fechar o relatório da CPI essa semana lá, e nada mais vazado, nada mais aberto do que telefonia, do que internet hoje. Os americanos, eles têm tecnologicamente capacidade para tudo, inclusive aparelho de telefone celular, backdoor, que chamam, né? São dispositivos que colocam nos computadores, no aparelho de telefone, nas câmeras também, na webcam, que eles conseguem sugar essas informações. Então, segura, está muito longe de a gente ter uma internet, né? É uma verdade. Mas é pelo menos neutra, neutra do ponto de vista de ninguém abrir diretamente e pegar os seus dados, né? Então, a Câmara aprovou, está no Senado. Eu apresentei muitas emendas, aí estão batendo a minha porta, todas as horas, para eu tirar as emendas, eu não retiro. Podem até derrotar as minhas emendas, mas vou lutar de uma por uma no plenário. Olha aí, Conceição, senadora, olha aí, essa é a minha senadora. Oi, Conceição, sou sua fã, fã do programa. Beijo, Liliane, Morro da Liberdade, vocês falam aquilo que o povo está sentindo. Esse é um programa muito informativo, é o William de Santo Antônio. Olá, lindas, parabéns pelo programa, desejo uma boa tarde. Aí também desejo muita sorte para a nossa senadora Vanessa. Olha, vocês são tudo de bom. Boa tarde, é vergonhoso saber que meia dúzia de pessoas conseguem parar uma cidade tão linda quanto Manaus e fazer o povo ir a pé para o seu setor de trabalho. Olá, boa tarde, esse programa é ótimo, parabéns. Amo vocês e falem mesmo porque nós estamos lamentando o que está acontecendo com Manaus. Nossa senadora Vanessa, obrigada por tudo. Olha aí, ó, parabéns. Mas eu quero assinar embaixo, eu posso assinar embaixo? Pode. Porque as observações estão em relação ao programa de vocês. Eu digo, o Vanja também que está aqui, que além de vocês serem parlamentares dedicadíssimas, vocês, nós todas e vocês principalmente, dedicam uma parte importante na luta pelas mulheres, por mais segurança, contra a violência, por uma igualdade maior, né? E isso é muito importante porque são poucas. E aquelas poucas que têm o privilégio, como vocês, como nós temos, de ter uma tribuna, de ter um espaço, a gente tem que levar sempre as vozes daqueles que ainda vivem alijados de uma participação maior na sociedade. Então, eu assino embaixo ali de todas as mensagens. Poxa, obrigada, minha querida. Querida senadora Vanessa, nossa amiga, quero colocar sempre o programa aqui, a inteira disposição. Muito obrigada. E olha, eu já estou aceitando, né? Hoje eu almocei que nem, hoje meu almoço foi igual de hospital, muito cedo que era para eu chegar aqui, porque logo daqui vou correndo para o aeroporto, mas fiz questão de estar aqui. Aliás, estivemos juntas todas, né, no evento que todas organizamos, muito bonita a nossa luta por mais mulheres na política. E eu tenho uma emoção muito grande quando eu vejo na televisão aquela propaganda institucional do TSE falando para as mulheres diretamente, olha, vamos participar mais porque não adianta a gente ficar reclamando, não. A gente, em vez de ficar reclamando, a gente tem que atuar para por dentro mudar a realidade. E nós aqui reconhecemos sempre a sua luta, tenha certeza disso. Todas nós, a luta é nossa, não é, Conceição? Obrigada, Lucia, obrigada, Socorro. Obrigada, senadora. E o Gerson tem novidades para a gente aí, não é, Gerson? É verdade, Conceição, olha só. Está desaparecida, vamos mostrar aqui, a Márcia da Silva, de 32 anos, tá? Ela está desaparecida desde o dia 28 de março, por volta de 22 horas, a mesma saiu de casa com seu filho menor de 11 dias de nascido, né, no bairro Braga Mendes e até o momento não voltou. Por favor, quem souber do Paradeiro, ligar para 9398-4101-9398-4101 ou ainda para 9446-0489. Olha, tem um outro, aqui um outro desaparecimento, né? Cadê? Vamos mostrar aí. Tem outra jovem desaparecida, é a Jaqueline Ponte de Souza, 14 anos, saiu da sua residência no dia 1º de abril, tá? Estão mostrando aí a foto dela, dizendo que é para a escola e não mais retornou. Quem souber do seu Paradeiro, ligar para 9259-2877. 9259-2877. Olha, está aqui na produção do programa Câmara 3, a certidão de nascimento do senhor José das Neves Mota, tá? Por favor, quem conhece esse senhor pode dar o recado ou ele pode ligar também para 9200-9316. Conceição. Obrigada, Jess. Você hoje está estiloso de novo, né? Está estiloso. Está no estilo de... Está mais ou menos, né? Claro, Jess, é isso. Obrigada, Jess, pelas informações sempre, meu querido. Olha, gente, é quase no finalzinho do programa, a gente quer muito agradecer a companhia de tantas pessoas, tanta gente bacana mesmo, no interior do Amazonas, aqui na cidade de Manaus. A gente viu quantas pessoas estão passando suas mensagens falando da greve, da paradisação hoje cedo na nossa cidade. O prefeito, daqui a pouco, concede socorro à coletiva. Portanto, amanhã a gente traz essas informações, mas a gente quer justamente lembrar que as pessoas que vão sair de suas casas, que quando reclamam, elas reclamam com razão. Claro, elas pagam por uma passagem que não é barata, não é, gente? E claro que no mínimo o que elas querem é um transporte de qualidade, não é? Um bom ônibus. E também a questão aí do horário dos ônibus, Conceição, que o pessoal reclama demais, que fica aí uma, duas, três horas, esperando muitas vezes por um ônibus, que quando passa, quando chega, está super lotado. Sem lembrar que apesar da passagem já ter diminuído, mas ainda assim, a cidade de Manaus ainda paga uma das tarifas mais caras do país. E portanto, é preciso que haja sempre um transporte de muitíssima qualidade. E elogiar, com certeza, Conceição, e elogiar também a atitude do prefeito, né? Que vai lá, que mete a cara mesmo, que briga por aquilo que ele acredita, briga pela cidade, não é? Isso é bacana, reconhecendo a luta dos trabalhadores. Claro, não é, Conceição, que estão lá, que querem o aumento, mas ele já disse que isso vai acontecer no dia 1º de maio, que é o dissídio, não é? Então, é claro que nesse momento a gente precisa enxergar principalmente aqueles que precisam do ônibus e acordam cedo para isso, né? Ok? Vamos novamente ali com o Gerson, aqui nas redes sociais, Gerson, é isso? Exatamente, além das redes sociais aqui, o pessoal está opinando aqui, viu, Conceição, dizer que também houve uma determinação da Justiça do Trabalho para que os coletivos rodassem 70% no horário de pico e também, 70% no horário de pico. E aí, nos outros horários, tudo bem, né? 100% amanhã, inclusive. É, esperamos, esperamos. Amanhã vai ser uma determinação da Justiça, viu? Só que a gente estava colocando que o direito de greve é constitucional, mas só que ainda no direito de greve tem regras. Essas regras precisam ser respeitadas. A população não pode ficar sem um ônibus, sem poder sair de casa. E isso causa, sim, o prejuízo, certamente, não só para o trabalhador, o comércio, tudo para, tudo para. Gerson, vamos aí, Gerson. Conceição, eu queria só, também, aqui, parabenizar, daqui a pouquinho, né, nosso amigo, um colega, né, Homero de Miranda Leão, passa a assumir, daqui a pouquinho, a pasta difícil, né, que é da Secretaria de Saúde do município, a senha, se desejar a ele boa sorte, né? Sem dúvida, um abraço, nosso querido. Doutor Evandro, aí, assumindo a Secretaria de Governo, exatamente. Tem mudanças, né? Tem mudanças na semana do secretariado. Verdade. Olha, gente, Gerson, mais alguma coisa aí, Gerson? Olha, só dizendo aqui, obrigado, Conceição, pelo seu programa, aí, Ivanda, né, de Itacoatiara, estamos dando um abraço para a gente, para todos vocês, e, olha, quero mandar um beijo para a Vanessa, que nos ajudou, todas as meninas, para tomar as doses da vacina do HPV. É verdade, a gente quer reconhecer, é uma luta mesmo, importante, a segunda dose está acontecendo, né, é importante lembrar que é a prevenção contra o câncer de colo de útero. Nossa, um sonho que se tornou realidade. Sem dúvida. As nossas meninas de 11, 12, 13 anos sendo imunizadas, para que nós tenhamos uma nova geração de mulheres, se Deus quiser, livre. Protegidas. Protegida contra o câncer de colo de útero. Vamos embora agora, já? Já. Mas, olha, você continua aí com a programação da Band, porque é a melhor, claro, né? E a gente volta amanhã, não é, Amanda? Isso, parabéns aos nossos jornalistas, 7 de abril, dia do jornalista, e a gente faz aqui as nossas homenagens. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.